O projeto que destina parte do valor arrecadado com loterias ao financiamento do crédito rural foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Os valores líquidos arrecadados em três concursos de loterias esportivas por ano serão destinados ao Programa Nacional de Crédito Fundiário e alocados no Fundo de Terras e da Reforma Agrária. O texto vai passar por um novo turno de votação e depois será enviado para análise na Câmara dos Deputados. Em 2022, as noterias federais repassaram aproximadamente 10,8 bilhões aos beneficiários legais incluindo o pagamento de impostos de renda sobre os prêmios pagos cifras que reforçam seu relevante papel como fonte de recursos para outras áreas sociais do governo além da transferência direta de recursos em importante segmento da sociedade. Outros dois requerimentos de audiência pública foram aprovados. A tragédia no Rio Grande do Sul também foi motivo de debate durante a reunião. É um momento do Congresso, que tem feito sua parte, ser ouvido e abraçado pelo governo porque nós estamos buscando a solução para esse povo sofrido e eu deixo aqui minha solidariedade mais uma vez ao povo gaúcho, senador Eirineu que tanto tem sofrido com a maior tragédia humana, se eu não me engano, da sua história. Nós temos que, com certeza, ajudar os nossos irmãos gaúchos da maneira que todos puderem mas lembrando que vai ser uma coisa longa, não é uma coisa de curtíssimo prazo que estará resolvida em uma semana, dez dias, um mês. É um assunto que vai tomar aí esse ano ou mais um outro ano ainda com a infraestrutura que realmente está devastada. Obrigado.